Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagondes, hoje são 28 de maio de 2021, na descrição do vídeo, o link pra esta matéria gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, fica aí que eu acho que vale a pena, se eu fosse você eu ficava aí, Cátia Abreu, Cátia Abreu, se inscreve aí, aperta, o título né Gley, calma, a CPI e Cátia Abreu, o Cil Machado e a Miss Desmatamento, tem um vídeo aqui, mas não vou passar não, porque tá a transcrição aqui do vídeo, tá, e se você quiser assistir depois, tá, você pode assistir, tá na descrição do nosso vídeo, a matéria, dentro da matéria tá o vídeo, bom, se inscreve, agora sim, se inscreve aí, aperta as notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike, na descrição do vídeo tem chave, pix e conta bancária, se você curte nosso canal, gosta, nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, seu nome na descrição do vídeo, não esquece, tem o nome na descrição do vídeo aí, tá, ah, domingo que vem às 21h nossa live, P.O.P.O.L.E.L.I.T.I.K.A., pois é, gente, e na descrição aí embaixo, o último link, canal do Fagundes, tá bom, ah, gente, antes que eu esqueça, vocês estão vendo aqui a janela na TV Lisão, no refresco, na TV Lisão aqui, né, dá pra ver a janela, eu vou depois, é porque agora tá meio difícil, mas eu vou depois, vocês têm um paciência, depois, eu vou arrumar uma cortina pra colocar ali, deixa, né, pra, na janela ali, pra tirar os reflexos, vambora. Chegou a vez de falarmos da Vis do, opa, chegou a vez de falarmos da Miss do Greenpeace, eleita em 2009, Miss Desmatamento, quando ainda era ministra da Agricultura do desgoverno de Dilma Rousseff. Veja só, deixou um legado rural, fez um campeão em desmatamento, seu próprio filho Irajá, como deputado, conseguiu emplacar até lei para benefício de sua própria fazenda no Tocantins, é isso que você tá ouvindo. A Miss Bombril, não, a Miss Bra... não, a Miss Pedra... não, como é que é o nome lá, deixa eu ver aqui... A Miss Greenpeace, desmatamento, a Miss Desmatamento, pois é, o filho, gente, você vê como é que é bacana esse negócio? Os caras, né, é que eu falo pra vocês, defendem a causa, mas não atuam. O filho foi lá e fez leis pra beneficiar a própria fazenda, pois é, quer dizer, na fazenda dele pode ter desmatamento. Além disso, ela e o marido aparecem na lista da Odebrecht, codinome muito bem desenvolvido, ó. Machado. Pra uma desmatadora é o codenome perfeito. Confesso que queria ter a genial criatividade dos criadores de codinomes do Departamento de Operações Estruturadas da Construtora Odebrecht. Foi dito em delação que receberam mais de 500 mil reais em propinas... Ui, Miss Desmatamento... Meu amigo leitor já sabe de quem estou falando. A senadora, bajuladora da China, capacho da ditadura, chinesa, pelega, submissa, baba-ovo, quinta coluna, tapetinho, passadeira, escova, botas, lambes, poras... Ai, meu Deus, com tanta coisa, quase que eu não consigo terminar. Quanta adjetivo pra Cátia abriu. Foi ela quem disse que deitaria no chão para que passassem por cima se isso implicasse em receber vacinas. Tudo em óbvia alusão à China, a quem fez lobby junto ao ex-ministro Ernesto Araújo Para benefício da Uai, 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 Uoi, A, esse é o nome disso aqui Da Uai, acho que é isso Pela concorrência em licitação pela tecnologia 5G no Brasil Cátia abriu, deitar pro povo passar por cima da senhora Pra isso, a senhora ia atrapalhar, porque o povo vem, tem aquele trambolho no meio O povo que pisasse em cima da senhora ia cair, porque é difícil você passar por cima de uma coisa assim Escorrega, cai pro lado, as banhas vai pro lado, você pisou no canto A senhora ia atrapalhar, pelo amor de Deus, é aquela ideia que a gente vê, vixi meu pai Você quer ver uma coisa, gente? Quem dirige moto sabe muito bem, né? Quando a gente tá na estrada de moto e aparece um gato ou um cachorro que a gente passa por cima Mas não tem cristão que se segure, é lona na hora Quer dizer, a senhora não tava querendo facilitar A senhora tava querendo derrubar o povo que fosse levar vacina, né? Passa por cima de mim, aí eu pisava, brufo Ah, brufo, aquela montoeira, aquela barreira, ninguém passava mais Continuando Este episódio foi o pivô da queda do ex-ministro das Relações Exteriores Uma vez que ele veio a público afirmar lobismo da senadora pelo Tocantins Ao fazê-lo, o Senado se revoltou em sua clara demonstração de corporativismo E pediu a cabeça de Araújo, tal qual Salomé requisou a cabeça de João Batista em uma bandeja para seu regozijo Tá aí, gente, comparação melhor do que essa não tem Sobrinha neta de Herodes Antipas, então governadora de territórios romanos ao sul do Oriente Médio A Mensalina era filha da própria irmã do governador, Herodíade Com quem se casou Tendo dançado para o governador, conseguiu a atenção máxima e a promessa da realização de seu desejo Fosse qual fosse Salomé fez a exigência e tendo recebido a cabeça de Araújo Oh, quer dizer, me engasguei aqui De João, não, de João Batista Presenteou a própria mãe que era diariamente ofendida por João Batista Pela verdade de sua pregação Assim é a vida desde os primórdios Todo aquele que ousa repetir a verdade tende a ser eliminado Não esqueçamos que Cátia Abreu já efetuou roubo Vez que usou de certa violência para pegar a pasta Com as atas dos votos na eleição Com as atas dos votos na eleição da presidência da própria casa do Congresso na qual trabalha E representa seu povo de Tocantins Como ela gosta tanto de frisar É bom lembrar que isso foi na eleição do Eduardo Columbre Essa sua ação, se podemos denominar assim Foi lembrada e com o escarnio escancarado em nosso face O presidente da CPI, Omar Aziz Diz que agora toda a eleição na casa conta com duas pastas Ui! Uma para os trabalhos e outra para a fanadora Cátia Abreu Eita, peguei Tem uma pasta só para ela roubar agora Com este quarto episódio de credenciais dos senadores da República Além do show de alguns outros que apresentaremos nos próximos episódios Parece evidente a urgência da reforma política necessária em nossa nação A moral e a ética são palavras de bolso comizinhas que são utilizadas por atletas No mês do desmatamento e esposos de presidiária Ou palavras de valor saem da boca sujas de senadores Pois é Sem estirpe, sem caráter, sem decência e sem amor às pessoas que os elegeram em seus estados O único amor que conhecem e estão deixando cada vez mais claro é o amor ao poder que não querem largar Como um cachorro faminto não larga seu osso Ui! Au! Au! Ouço mesmo no jargão popular brasileiro é ter que assistir um circo para idiotas diário em rede nacional A CPI do circo Enfim O nome do canal, gente, cadê? Canal Cláudio Luiz Caivano E o título do vídeo é CPI Cátia Abreu, Seu Machado e Amis Desmatamento Nome na lista Bom, tá aqui, gente Rapaz, você vê a descrição E tá na CPI a Fuliana lá, né? Tá lá na CPI a Dona Maria, né? Mas enfim, tá aí, gente Isso é um breve relato Outro dia a gente trouxe um relato aqui do Renanzinho, né? Do Renan Calheiros Pai Ah, as besteirinhas, coisa pouca Quase nada que ele fez, né? Como é que nem... Mas tá aqui também, Cátia Abreu Você vê, Mis Desmatamento Mas o filho, tal do Irajá Quando deputado Pelotou Cantins Fez leis pra beneficiar o próprio Ou melhor, a própria fazendinha, né? Como eu falo pra vocês, eu vou repetir essa frase Eles defendem a causa Mas não atuam pela causa E uma coisa nessa matéria aqui é mais pura verdade O Brasil precisa de uma Urgentíssima reforma política Principalmente na questão deputado Pra que a gente eleja em Realmente quem a gente vota Em quem a gente vota Não deputados que vão subindo pelo puxadinho E ocupam lugares de outros deputados Que tiveram mais votos Mas por causa do negócio do partido Eles acabam perdendo as eleições Quer dizer, não é? É meio complicado, né? Bom, gente, tá aí Chave Pix, conta bancária Curte nosso canal Seja um colaborador e um apoiador Lembrando, quem colaborar com o canal Essa semana Vai na live Através de transferência bancária Ou depósito O bancário vai na live política 23 de maio de 2021 Deixa lá o seu nome Assim que eu ver a notificação aqui Eu coloco o seu nome lá, beleza? E não esquece, gente Canal do Fagundes Tá aqui, gente Na descrição Último link Gente, nós precisamos fortalecer Aquele canal Pra aquele canal Ser monetizado E a gente poder Se empenhar mais um pouquinho Como o nosso canal Brasil Fagundes O Brasil Fagundes O Brasil Notícias Hoje está sobrevivendo Pela doação Dos nossos colaboradores Eu estou tentando Puxar outro canal Lá pra ele ser remonetizado Pra gente Não ficar muito dependente Só dos colaboradores Porque só com os colaboradores Gente Eu preciso trabalhar fora E não posso estar aqui Trazendo vídeo pra vocês Toda hora Toda hora Como eu gostaria E como a gente fazia antes Mas com o outro canal Crescendo lá Ele sendo monetizado Eu posto alguns vídeos lá E a maioria aqui Porque esse canal aqui Gente Não vai parar não Eu Só se me Apagarem ele Mas não apagando A gente continua Porque esse é o nosso canal Carrochef Fuge Daqui a pouco eu volto Já falei até de muito Tchau Kátia Abreu Me salvo Bom brilho